E foi enterrado hoje cedo no cemitério de Mirassol o corpo do adolescente Marcos Eduardo, de 17 anos, que foi encontrado morto ontem em um canavial na área rural da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, esse jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira. A polícia aguarda o resultado do laudo da perícia para saber as causas da morte. O corpo dele estava carbonizado. Olha que tragédia, pessoal. A polícia já está investigando esse caso.